E a Bia precisou ser endervida pelo Tadeu Schmidt para deixar a casa do Big Brother Brasil, mas não foi só isso. Assim que ela passou pela porta, o Tadeu a recepcionou lá nos estúdios Globo, mais uma cena e arrancou boas risadas do público. O Tadeu caiu com tudo junto com a Beatriz, mas é claro que foi armado, mas essa atitude de sempre derrubar os participantes foi bastante marcante dentro do Big Brother Brasil pela Bia, que derrubou a Sabrina Sato e sempre ficou em cima dos seus convidados, os cantores aí na casa. Então ela foi aí eliminada do programa e daqui a pouco ela vai participar do bate-papo BBB e vai descobrir tudo que rolou aqui fora e também que ela perdeu o pódio aí ao brigar com o Davi. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam aí dessa cena da Bia derrubando o Tadeu. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva que daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal pra vocês. E se inscreva no canal.